Decisão de Dias Toffoli praticamente paralisa o COAF, agora chamado de UIF e número mensal de relatórios cai de cerca de 700 para 136. Em julho, o presidente do Supremo barrou investigações que usassem dados de órgãos de controle compartilhados sem autorização judicial. Ao apagar as luzes do COAF, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, travou investigações e restaurou a prática de empurrar sujeira nacional para baixo do tapete. Ao transferir o COAF para os fundões do Banco Central, o Jair Bolsonaro retirou o tapete da sala. O problema com as coisas varridas para baixo do tapete é que a sujeira acobertada nem sempre fica quieta. Autor do recurso que motivou a decisão do Toffoli, Flávio Bolsonaro, o primogênito do presidente, continua incomodado com a movimentação do processo em que ele é acusado de peculato e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. O problema é maior do que se imagina, pois o grande tapete nacional esconde a sujeira de traficantes de drogas, sonegadores de tributos, membros de facções criminosas. A questão agora é saber até quando o Judiciário e o Executivo vão permitir que o melado escorra pelas bordas do tapete.